Vou pegar esse desgraçado A ele aí Edu, você não é valentão, Duque? Vamos ver se você é valentão agora Quando eu saio, você faz sua festinha, né? Com seus amigos aqui, né? Você não faz sua festinha com seus amigos aqui? Quando eu passo na rua, você não me morde? Me encara agora Tamanho da Marroca Hein, Duque? Você tá roivando? Você tá nervoso, né? Fica nervoso não, filha da mãe Bora, Duque Reage agora, com ferro aqui, na tua garganta Agora você tá se sentindo a mulherzinha Quando eu saio, você não faz sua festinha? Sobe em cima da minha pia Pove minhas coisas Agora eu te peguei na porta aqui, né? Me encara agora, filha da mãe Me encara, filha da mãe, agora Oi, cara, filha da mãe Onde é? Caralho Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau